Agora nós vamos até os estúdios da CBN Campo Grande, onde eu converso com a jornalista Glória Maria. O sinal caiu, diretor? Opa, voltou, tá aqui. Glória, três ônibus acabam de ser apreendidos, levando bolivianos para São Paulo, é isso mesmo? Bom dia. Bom dia, Israel, e é isso mesmo. A GEMES, a Agência Estadual de Regularização de Serviços, na manhã desta quinta-feira, durante uma fiscalização de rotina, abordou três ônibus clandestinos que estavam sem autorização da MPT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, para fazer essa viagem. Todos os passageiros eram bolivianos, ao todo 97 pessoas embarcaram em Corumbá, rumo à cidade de São Paulo. Os três ônibus foram abordados na BR-060, perto ali de Cidrolândia. A GEMES acionou a MPT, que é responsável por transportes interestaduais, e os veículos foram apreendidos e encaminhados para o pátio da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Será averiguada ainda também, Israel, a situação dos passageiros bolivianos, e caso a documentação deles esteja aí em dia, corretinha, a empresa será obrigada a comprar passagem para cada um dos 97 passageiros, para eles chegarem até a cidade de São Paulo. Eu falei com o Paulo Ferreira Rosa, ele é fiscal da Agência Estadual de Regularização de Serviços Públicos, do OMS, e segundo ele, um dos ricos estava com três pneus sem condições de uso, além de transporte de semente e alimentos em grande quantidade. O Ministério da Agricultura também foi acionado para que fizesse a inspeção dos produtos. Com vocês, Israel Alves, como vocês podem ver, as imagens passando aí, os veículos foram apreendidos e a empresa, caso a documentação dos passageiros esteja em dia.